Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Rezende Minuto e hoje vamos falar um pouquinho sobre os lançamentos da semana. Bom pessoal, lançamentos da semana já é algo que eu queria trazer aqui pro canal já faz um tempinho, mas sempre ficava prossegando, mas hoje eu resolvi testar esse tipo de vídeo, onde basicamente eu vou falar pra vocês, já que é sexta-feira, o que tá estreando, seja nos cinemas, no streaming, o que estreou durante a semana, pelo menos algumas coisas que eu dei destaque, porque são coisas que eu acho que podem compensar pra vocês ficarem sabendo e pra vocês correrem atrás de assistirem, ou não, aí durante o final de semana, início da semana que vem. Sendo assim, esse vai ser um vídeo mais rápido, sem muita edição, sem colocar cartaz, imagens, nem nada, pá, pum, falar o que foi, o que estreou, falar mais ou menos o que se trata, pra vocês terem informação, é um vídeo mais informativo. Sendo assim, antes de começar, eu convido vocês a inscreverem no canal, caso não sejam inscritos e inscritas, deixar o like pra fortalecer o trabalho, isso faz o canal crescer, bem como, dê uma leitinha na descrição pra me seguir no Instagram e conhecer meus livros. Sem mais delongas, então, vamos começar. Aqui vamos falar, então, das primeiras estreias no cinema. Nos cinemas, na última quinta-feira, dia 11 de agosto, estrearam três filmes aqui, pelo menos no grande circuito. Claro, se for pro circuito menor, você deve achar algumas coisinhas, circuito específico de São Paulo e tal. Mas as três grandes estreias são A Fera, novo filme com Idris Elba, um filme de sobrevivência, onde vai ter que enfrentar uma espécie de leão selvagem e tudo. Enfim, o filme tá sendo bem elogiado como estilo de filme pipocão. Não dá pra esperar muita coisa dele, mas como entretenimento, dizem que tá valendo bastante a pena. Eu gosto de Idris Elba, gosto de filme de sobrevivência, vou conferir. Gêmeos Malignos, filme de terror, com o próprio título da Entender, Gêmeos Malignos. Porém, muita gente tem comentado que esse filme cai daquele estereótipo extremamente clichê, imprevisível, que o gêmeo, o mundo do mal, tudo. Enfim, não tenho escutado tantas coisas boas dessa obra, apesar de uma outra resenha ter pegado mais leve com ele. Talvez eu assista porque eu gosto muito de terror, mas assim, não tô com muita expectativa. E por fim, cinema nacional, a gente tem a estreia do filme Papai é Pop, pra quem curte esse estilo de filme, é um filme com o Lázaro Ramos, que trata sobre paternidade. Passando agora pros streamings, vamos dar destaque pra Netflix, que é quem mais tem estreia sempre. A gente tem Dupla Jornada, filme que conta ali com James Fox e também com Snoop Dogg, ali no seu elenco. Foi um filme que mistura terror barra comédia, já que trata sobre vampiros. Enfim, parece ser uma farofada, mas, incrivelmente, parece ser uma farofada bem da hora. Vou dar uma conferida, porque é entretenimento puro, e isso eu acho que o filme garante. Passando já, né, agora pro outro filme, no caso, já uma espécie de suspense, Código Imperador é um filme espanhol, que estreou também na plataforma, que tem essa pegada de suspense e drama. Agora, falando de algumas séries que estrearam já na plataforma ao longo do... da semana. Na quinta-feira, a gente teve a estreia de A Escola, a Motswada fez a estreia, série de terror tailandesa. A gente também teve uma família exemplar, dorama, né, tendo que é um dorama que envolve drama e também envolve criminalidade. Dois aspectos que, normalmente, o cinema sul-coreano trata muito bem. Então, potencial pra essa série aqui. Além disso, a gente ainda teve, né, um filme também estreando, que aqui eu só vou dar destaque por causa da personalidade envolvida, já que ele chama a atenção de muitas pessoas, que é o Ted Bundy, A Confissão Final. Tem muitos filmes por aí sobre o Ted Bundy, acho que nem vou assistir esse. Talvez eu assista, enfim, vou decidir ao longo da semana. Mas, assim, é pra receber que é algo com açúcar. Nada de muito legal, também não chega a ser ruim. Passando pro Prime Vídeo, a gente tem estreia de duas séries do Prime Vídeo. A gente tem, né, uma equipe muito especial, que é uma série, né, que, na verdade, vai como se fosse um remake de um filme bem antigo, que, basicamente, conta a história do primeiro time de beisebol, ali, da Liga Norte-Americana de Beisebol. É uma liga, obviamente, à parte, não da Liga Norte-Americana MLB, que tem hoje em dia. Falando também de uma outra série que estreou, é Notícias de um Sequestro, série, que é uma adaptação do livro do Gabriel Garcia Marques, que fala, né, sobre vítimas, ali, dos cartéis de Medellín. Vale a pena dar uma conferida, porque, afinal, o Gabriel Garcia Marques é um gênio, e a temática também é uma temática bem relevante. Passando pro Itibio Max, a gente tem, né, um anime que não, um anime, no caso, no formato de filme, que não é original da plataforma, mas que já estava prometido pra chegar lá desde janeiro, porém só chegou agora, que é Oco e os Espíritos. Esse eu pretendo assistir. É uma adaptação, né, de vários livros infantis lá no Japão. Eu adoro animes, então pretendo dar uma chance, que pareceu bem interessante. Eu não conhecia, quando eu dei uma olhadinha no trailer, nas imagens de divulgação, achei bem legal. E, por fim, falando de aluguel digital, né, o VOD, o que dá pra destacar é Até a Morte, filme, né, de suspense com a Megan Fox, já fiz a resenha dele aqui no canal, e que, assim, é um filme legal, ok, dependendo do valor, se você tiver vontade de assistir um filme com a Megan Fox, de suspense, vale a pena. É um filme que, assim, não muda o mundo, né, não punda o preço do dólar, mas também não ofende. Bom, pessoal, então era isso que eu queria comentar com vocês hoje, como eu falei, um estilo de filme, um estilo de vídeo diferente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha, se puder, porque tudo isso me ajudou no canal, faz o canal crescer. Dê uma leira na descrição pra me seguir no Instagram e também conhecer meus livros. Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.